Agora presta atenção nessa história que vem do Nordeste Mineiro. Militares recuperaram o dinheiro perdido de um trabalhador rural. O caso foi registrado na cidade Virgem da Lapa. Aí é notícia boa! Notícia boa! Fantone Pesso. Uai, que tantão de dinheiro que eu vi ali, Fantone? Uai, Nicometes, se é notícia boa a gente tem que trazer, né? Aproveitar que você tá animado aí e já te contar essa. Um produtor, uma pessoa, um homem do campo, um homem humilde, ele procurou a polícia em Virgem da Lapa e falou que havia perdido a pochete dele com 25 mil reais. Agora presta atenção, Nicometes. 25 mil reais que ele havia feito um negócio e aí perdeu a pochete. E agora? Pra poder achar. E aí os militares passaram o dia, se desdobraram pra poder verificar câmeras de segurança, de um imóvel, de um estabelecimento comercial e aí uma câmera aqui, uma câmera ali, vai daqui, vai dar com o lar, como a gente fala lá na roça, né? Vai daqui, vai dar com o lar. Pois não é que acharam o suspeito? Conseguiram a imagem dele? E eles sabiam onde é que ele tava? E aí foi só perguntar, mas peraí, esse cidadão aqui, da imagem aqui, onde é que acha? É, mora ali. Ah, então vamos lá. E foram lá. E aí, cidadão, como é que é o senhor? Tudo bem? Essa pessoa aqui na imagem é o senhor? É, né? Pois é. E essa pochete aqui, onde é que tá? Aí ele entregou a pochete, restituiu ao dono os 25 mil reais. Agora pensa na felicidade, Nicomédi, do cidadão de recuperar a pochete dele com 25 mil reais. É o trabalho da polícia militar do 70º Batalhão na cidade de Virgem da Lapa. E sufoca, hein, Nicomédi? Nosso Deus, por muito menos eu estaria sufocado, por muito menos eu estaria sufocado, Antônio. Ainda mais com 25 mil. Mas o legal agora é que, claro, não precisa disso, a polícia não tá aí pra isso. A polícia tá aí pra fazer mesmo essas obras boas. Mas o legal aí vai ser depois, aí na folga dos policiais, esse lavrador, fazer aquele churrasquinho de gratidão aos militares lá, né? Eles não precisam disso, tá? Eles vão ganhar uma nota meritória aí pelo trabalho bonito que fizeram, mas acho que é legal isso aí. Virgem da Lapa, tem um amigo que trabalhou lá no Banco Itaú, André Boy. Obrigado, Fantônio. Nosso Deus, 25 mil contas, hein, Lamaninha? Cida doido.